Se o seu Facebook não está carregando simplesmente nenhuma publicação, hoje eu estarei trazendo uma possível solução para esse problema. Se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e por favor, deixe o seu like, pois é muito importante. Se até o término do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não hesite de deixar sua pergunta no campo dos comentários, fechou? Bom galerinha, o primeiro passo é abrir a Play Store. Aqui no campo de pesquisa vamos estar digitando por Facebook. Enquanto vai carregando aqui, vamos estar abrindo a opção de configurar, geralmente representado por uma engrenagem. Vamos estar procurando pela opção apps e notificações. O seu aplicativo do Facebook estiver aparecendo aqui em apps abertos recentemente, você pode estar tocando para abri-lo. Caso esteja aparecendo, basta tocar em ver todos os apps, aqui na lupinha no canto superior, basta tocar e digitar por Facebook. Digita por Facebook, toca no app e posteriormente toca aqui em forçar parada, dá um ok. E posteriormente basta vir em armazenamento e cache, tocar aqui em limpar cache e posteriormente tocar em limpar armazenamento. Vai abrir essa janelinha e você toca no ok. Realizou esse procedimento, show de bola. Você pode estar realizando o teste, caso o problema persista. Você vai estar voltando aqui. Estou voltando aqui na Play Store. No caso, já apareceu aqui o aplicativo do Facebook. Aqui você vai estar verificando se existe alguma atualização pendente. Aqui no meu caso existe uma atualização pendente, portanto eu vou estar tocando em atualizar. Você vai estar realizando o mesmo procedimento, mas caso não esteja aparecendo a opção de atualizar, você vai estar desinstalando o aplicativo e posteriormente vai estar instalando. Beleza? Realize esse processo de reinstalação e posteriormente realize um teste. Provavelmente o problema será sanado. Beleza? Bom galera, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou não se esqueça de deixar o seu feedback, pois é muito importante. E por favor, se inscreva no canal, que é de ser uma importância também. Até o próximo vídeo galera.